Após a declaração de Caio Ribeiro em que Mano Menezes está acertado com a seleção brasileira, o jornalista Leonardo Meneghetti entrou em contato com o treinador colorado, que se manifestou a respeito das especulações. Conforme noticiado por Meneghetti, o treinador rechaçou qualquer rumor sobre deixar o Inter e deu ênfase com uma forte frase sobre o assunto. Eu não tenho nada com a seleção brasileira. Qualquer contato não ocorre, tampouco informal. Não tenho nada com a CBF. Nada mesmo. Zero. Esta conversa circula há cerca de 30 dias no eixo Rio SP e não procede, afirmou Mano. Além disso, Meneghetti insistiu que a informação de Caio, mesmo que não proceda, acaba mexendo com o torcedor colorado, além de movimentar os veículos de comunicação. A partir disso, o comandante foi duro na resposta e aparentemente mandou um recado para os criadores do rumor. Não mexe comigo não, afirmou Mano Menezes ao jornalista. O treinador colorado possui vínculo com o clube até o fim de 2023. Sua ótima trajetória no Clube do Povo gerou a especulação de Caio, que garantiu a ida do treinador à seleção, algo que irritou não apenas a Mano, mas também seus representantes e pessoas próximas. Após contato do Portal do Colorado, pessoas próximas ao comandante relataram a indignação por conta das declarações de Caio. O Mano não foi procurado, muito menos comunicado sobre nada. Essa informação não procede em nenhum sentido. Ele está nesse momento embarcando para Portugal, onde passará alguns dias descansando com a esposa. E retorna no começo de dezembro ao Brasil para se reapresentar ao internacional. Disse uma fonte muito próxima ao treinador.